Com certeza o Cowboy e a Kay. Me conectei de cara. Gente, se vocês sentissem, a energia daqueles dois é simplesmente extraordinária. Eles são um casal incrível, assim, cada um, sabe? O Cowboy é um cara, assim, olha, que eu vou falar pra vocês. Ele é sensacional, honesto, íntegro, leal, verdadeiro, a Kay. É uma mulher forte, empoderada. Então, admiro demais os dois. E com certeza estou aqui torcendo pra que eles estejam na final. Pega fogo, cabarei! E vocês estão acompanhando tudo que tá rolando por aqui na festa? Corre e fique ligadinhos nos próximos vídeos que já já vai ter vídeo atualizado pra vocês. Aproveite e assista os vídeos anteriores. E comenta aqui o que você tá achando dessa festa. O que você achou do recadinho da Marília. E ela também está acompanhando. E a gente vai acompanhar ela também. E abouti. E aí